E aí galera, Canivex aqui hoje trazendo mais uma novidade aí para o canal. Estamos trazendo South Park The Stick of Truth. É um novo joguinho em lançamento e estou aqui montando o meu personagem. Eu vou fazer um corte aqui nesse pedaço para vocês verem já no final o meu personagem. E vamos começar aqui a aventura. Vamos dar uma vasculhada. A minha primeira missão nesse jogo é fazer novas amizades, pois eu sou o novo garoto do bloco. Vamos dar uma pesquisada aqui, o que eu consigo fazer por aqui. Primeira vez que eu estou pegando o jogo, não sei... Ainda não vi vídeo sobre ele, então para mim é tão novo quanto para vocês. Estou aqui dando uma pesquisada para ver o que eu vou encontrar por aqui. Bom, aqui no armário vamos ver o que tem. É uma graninha, os cartões de beisebol. Vamos dar mais uma vasculhada. Vamos ver o que nós encontramos. Aqui na caixa, não, a gente já olhou. Vamos continuar procurando o que mais tem aqui nesse quarto. Acho que mais nada. Vamos ver para o restante da casa. Vamos entrar aqui, vamos ver qual é que está trancado. Próxima porta da esperança aberta, vamos ver. Ah, o banheiro. Sempre bom. Aqui, mais alguns itens. Outra gaveta possível de abrir. Mais grana, sempre bom. Dinheiro é muito bom. Vamos ver aqui. Opa, privadinha. Vamos ver o que acontece. Ah, tem que dar uma aliviada, né? Senão não dá para continuar a aventura. Agora para ficar limpinho, vamos ver se dá para tomar um banho. Opa, acho que vai dar. Olha lá. Essa lavada aí que sujou tudo. Vamos embora. Mais algo por aqui. Ah, gente, ó. Esse vídeo vai ser um pouco mais comprido do que os outros. Porque eu realmente não sei nada que eu tenho que fazer. Não vi spoiler do jogo, não vi nada. Fiquei sabendo que era bom por um amigo meu. E acabei pegando o jogo para trazer aí para vocês. Vamos ver aqui no andar de baixo. Ó o véio. Fala aí, véio. Vem lá, filho. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. O que eu gosto, eu gosto desse tipo bem comédia, bem engraçado. Oh, véi. Tamo junto, véi. Arrancar aqui o meu dinheiro seu. Aqui, ó. Money. Encontramos. Agora vamos ver o que mais tem. Não foi uma requerência, foi uma comandante. Eita, vamos lá e faz alguns amigos. Oh, gente, não sei fazer mais paz dessa forma aqui. Obriga os filhos a sair de casa para fazer amizade. Alguns itens, mas deixa isso para lá, depois a gente ver. Vamos dar uma esculhada do lado de fora da casa. Aqui não tem nada. É, eu ainda estou meio perdidinho aqui, tentando encontrar para onde é que eu vou, o que eu faço, o que tem que fazer. Mas a gente vai descobrindo junto, galera. É, aqui é a garagem. Vamos ver. Nada. Será que essa escada... Opa, a escada sobe. Agora, galera, o que eu vou pedir para vocês? Deem a opinião de vocês do que vocês estão achando do jogo. Se vocês querem que continuem com a série. Se caso vocês estiverem gostando, eu vou trazendo vários episódios, um atrás do outro. De repente, pode virar até um detonado aí para vocês. Então, deixe seu comentário. Me diga o que você está achando. Se quer que continue com a série, que eu vou estar trazendo uma. É, está debatendo por quê? Está debatendo no cara por quê, vagabunda? Obrigado, cara. Eu não percebi que ele tinha uma ajuda. Meu nome é o Bústia da Mercíola. Eu sou um palco. Eu vou estar aqui próximo à porta de vocês. Nós devemos ser amigos. Agora que somos amigos, você deve falar com o King do Gui. Ele está falando sobre o Rafa. Vamos lá. É o Grande do Sul. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Vamos ver. O Grande do Gui. 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 Ei, onde você está? Vamos continuar. Tentei entrar nessa casa. Onde você viveu antes de ir embora? Você está em Colorado? Eu estou querendo ser um ladrão, não? Não. Por que estamos no inferno assim? Vamos lá. Ai, ó. O Grande do Gui. O Grande do Gui. O Grande do Gui. Então, você é o novo filho. O seu vencedor foi mostrado por Caldwell Banker. Eu sou o Grande do Gui. Mas o tempo para o topo não é nada. Deixe-me mostrar o meu reino do Gui. Quem é o seu novo amigo, Aaron? Apenas-se com isso agora. Vamos ver o que a velha dele quer. Não fale com ela porque ela não faz parte do jogo. Me divirto com esse tipo de jogo, mano. É muito bom. É uma piadinha atrás da outra. Eu acho muito bacana isso. Aí, ó. Tem até um reinado aí no quintal da casa. O cara das armas. Que mais? Aqui você pode ver nossos estables massivos. Desenvolvido pelo ranger de nível 9, Scott Malkinson. Que tem o poder de diabetes. Que mais? E aqui, claro, é a maravilhosa e linda princesa Kini. A garota mais velha do Gui. Ah, princesa. Não se perguntar por que Kini queria ser um chico. É a primeira vez que eu estou aqui. É uma piada. Muito bom. Muito bom. Agora eu vou dar uma lata com ele aqui. Vamos ver o que tem por aqui. Você já quer que eu vá aí? Então eu estou chegando, parceiro. Estou chegando. Ah, então se a gente fazer algo para ele, em troca nós poderemos entrar no reinado dele. Agora vamos colocar o meu nome aqui. Kalivex. Não, não. Não coloquei Dushbag. Oh, caralho. Eu não coloquei Dushbag. Muito bem, Dushbag. Ele não deixa eu mudar o nome, mano. Vamos lá. Aqui a gente tem algumas classes para escolher. Ladrão. Tio. Mage, que é com magia. E o lutador. Vamos com o lutador que é mais minha cara. Vamos lá. Vamos lá. Ele está pedindo para ir até a loja de ferramentas. Vamos comprar nossa... De ferramentas, não. De armas. Vamos comprar nossa primeira arma. Dois dólares por dicas ou rumores. Eu paguei e ele falou. Não. Dei dinheiro por dicas. Eu não sei... A falta de golitos que tem alguma coisa que possa ser jogada. Ah, você tem procurado uma arma. Sim. Agora que estamos com uma arma. Vamos aprender a lutar. Com o bravo e o nobre. Bate-a-la. O que? Abraça Cláid's ass, new c righte. O que? Eu sou o reino, Clyde... E o reino deseja ser amusado. Vai, novo filho. Abraça isso. Vamos abrir a sua mão. Eu vou pôr a sua cabeça. Clyde, você tem que fazer isso. Não, Clyde, você tem que esperar seu turno. Não, Clyde, você tem que esperar seu turno. Como nos anos-vidores, Clyde. Eu sei que é lã, Clyde, mas é assim que fazemos isso. Ok, douchebag, coloque Clyde em frente. Não fique chato. Ok, foda-se, uma vez mais. Você não pode ser esse nome. Ok, então você é esse nome. Vamos seguir em frente. Ok, Clyde está usando arma. Para o atingir, eu quero que o Clyde está usando uma armadura. Não funcionou. Ah, cara, eu acho que eu vejo o sangue. Foda-se, rapaz. Exatamente o que você faz com um arma como assim. Ok, eu vou fazer isso. O que eu quero que você faça essa batalha é tentar acertar seu turno. Clyde, é o seu turno para o ataque. Lure-se 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 para o ataque. Não, não, eu disse para proteger seu turno. Proteger seu turno. Lure-se para o ataque. E aí, aqui você vai pra proteger seu turno, ele tem muito melhor que a Clyde. Lure-se, eastern off-OR-OR fica com ele. Lure-se para que você vai precisar de seu turno. Eu acho que é um poder. Meio que um poder, é algo... Vamo ver como é que ele funciona agora. Ah, com um taco de beisebol. Vamo ver. Putz, acho que não foi muito bem não. Ah, foi bem ruim. Vamo tentar de novo. Vamo ver, vai, vai, vai. Agora! Home run! Caralho! Muito bom isso, meu! Muito bom! Animal! Agora é porrada pra verdade. Ai, carai. Bater nele agora, vai. Vai, vai, minha vez. Não, não tem como usar o poder. Tô sem power points. Vamo pra porrada normal. Eu toquei isso. Olha, ele já tá sangrando. Acho que só mais uma, vai, hein. Ah, garoto! Ah, 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 ah. Ok, ok. Você provou seu a sua razão, Gispack. Agora, vim dentro da Wartens. Eu vou deixar você ver, Rellick. De primeira! Bom, gente, esse primeiro episódio vai ficando por aqui, pra não ficar muito comprido, que já passou já do tempo. Mas se vocês estiverem interessados, deixem seu comentário que eu continuo trazendo os episódios. E se vocês quiserem, até façam um detonado. Pra quem ainda não conhece, passe na fanpage do canal, que é o www.facebook.com.br E também deixe sua curtida lá. Eu vou ficando por aqui. Eu fui. Falou! Falou!